Pois é gente, é isso, vou mostrar aqui pra vocês um pouco das coisas que a minha mãe comprou na feira hoje Ela comprou esse aqui ó, feijão verde, feijão verde pra poder cozinhar Aí ela comprou aqui, alguns chamam de goma, outros chamam de tapioca Comprou farinha Vou mostrar pra vocês a farinha Farinha de fuba Da grossa, que nós gostamos da grossa Aí ela comprou também, laranja Abóbora Abóborazinha ó, pra colocar dentro do feijão Aí ela comprou maçã O que é isso? É batata doce Cebola Tomate Socorro E o que não poderia faltar O famoso Quiabo E machixe Não pode colocar dentro do feijão, gente